Oi galera, bem-vindo ao canal Bruno Bazzoni Oficial e essa é a nova série de estudos bíblicos para jovens. Vamos bater um papo muito bom. Vem... Meninas, você está pronta para casar? Casar é o grande sonho de toda mulher. Começamos muito cedo a idealizar nossa vida de casada. Nas brincadeiras de casinha, éramos verdadeiras donas de casa. Cuidávamos dos nossos maridos imaginário fazendo deliciosos bolos de barro na qual eles sempre gostavam. Éramos mãe de pelo menos três filhos, nunca dava para escolher só uma boneca para brincar. Fazíamos questão de arrumar a casinha e enfeitá-la com flores colhidas fresquinhas do quintal de casa. Tudo na maior perfeição e em algumas vezes trabalhávamos fora. Talvez como professora e qual menino nunca quis ser professora. E mesmo assim conseguíamos dar conta de tudo. Incrível, não? Desde criança e nossa pequena cabecinha. Nos organizávamos e já tínhamos noção da principal função do casamento servir. O que acontece? É que quando crescemos esquecemos das gostosas brincadeiras de casinha e então passamos horas em frente ao... Facebook Instagram Sala de bate-papo Interagindo com pessoas à procura do grande amor de nossa vida. Ou ainda, se já temos esse amor esquecemos de tudo e só nos importamos em viver esse avassalador amor. Então, depois de descobrimos o suposto homem de nossas vidas e totalmente tomadas por esse sentimento tão gostoso. Começamos a viver amor, respirarmos amor, comermos amor. Falarmos de amor. Porém não nos preparamos e nos treinamos para que esse amor seja real. Não estou dizendo que ser uma mulher apaixonada e romântica seja ruim mas deverá sempre existir um equilíbrio. E principalmente alguns princípios que irão desenvolver em você. Maturidade para tornar seu sonho em realidade. Se você sonha em casar, a primeira coisa que deve aprender é servir. O princípio básico de um casamento é aprender a servir. E servir para algumas mulheres se tornou algo totalmente entediante. Hoje estamos em um século na qual as mulheres lutou tanto para terem direitos iguais. Com os homens e acabou querendo assumir o próprio papel do cabeça do lar. Cozinhar, passar, cuidar do marido, preparar um bom jantar. Ter tempo com os filhos, limpar a casa. Enfim servir ao seu lar tornou-se simplesmente segundo plano e a carreira profissional. A estética, o lazer ocuparam esse lugar. Não acho que seja mal uma mulher ter um ótimo trabalho, com seu corpo em forma. E que cuide de sua aparência, mas na realidade acho muito melhor. Muito admirável e é perfeita demonstração de amor àquela mulher que além de todas essas qualidades, consegue conciliar uma vida de servir bem ao seu lar. E mediante a todo esse contexto que as mulheres solteiras, devem primeiramente saber se estão realmente prontas para casar. Afinal uma mulher virtuosa e comprometida com seu lar vive uma vida de intensa dedicação. E isso talvez não seja tão fácil quanto pareça. Comece a servir a sua casa. Você pensa então que poderá servir somente depois de casar? Não. Aperfeiçoe isso para sua vida. Comece a servir dentro da sua própria casa. Pratiquem como ser uma boa mulher primeiramente com seus pais. Servir nossos pais talvez seja uma tarefa muito difícil, não é mesmo? Mas como poderá servir seu marido de você não servir a sua casa primeiro? Por isso desenvolva hábitos saudáveis para sua vida. Dedicando-se um tempo em seu próprio lar. Ocupando-se em aprender com seus pais. Seus irmãos principios fundamentais de como ser uma boa dona de casa. Que no futuro serão de extrema importância para um casamento bem sucedido. Plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. E arvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. Gênesis 1 verso 12 Seria possível uma figueira produzir maçã? Claro que não. Seria possível uma menina que toda sua vida de solteiro somente preocupou-se. Em satisfazer sua vontade e agradar a si próprio após a casar começar a servir? Claro que não. Primeiramente porque não é uma atitude de sua natureza. E seria muito difícil. Essa mudança poderia trazer sofrimento. E frustração em seu próprio casamento. Porém se desenvolver frutos e princípios de uma boa mulher do lar. Pronta a servir. A escutar. A ajudar ainda que seja solteira. Quando realmente chegar o tempo de casar. Simplesmente estará preparada. Para iniciar um dos ministérios mais lindos chamado casamento. Na qual seu papel é fundamental e seu amor e sabedoria a essência para aquele de desenvolver. E então se lembrará que tudo isso aconteceu por causa de uma semente que você plantou ainda. Quando era solteira e a regou simplesmente servindo aos outros. Gostou do vídeo? Se inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações. Deixe o seu like e compartilhe. Até a próxima.